Fala galera, beleza? Giovanni Ribeiro dando continuidade no curso HTML5 A gente vai estar trabalhando com DateTime e Date Quero que vocês salvam pra mim uma página chamada DateTime-Date.html Eu já tenho o formulário, tá? Tenho Form, Action, Método, Post, Fecho o Form Vou começar aqui, ó, criando uma label, tá? A gente vai estar trabalhando com Data, certo? E... e Time Esse é o nosso label, tá? E aqui a gente vai estar trabalhando com DateTime Então eu vou lá, Input Type Date Time E o Name vai ser DataHora Data Hora Bom, separar um traço O que é esse DateTime? Ele define um controle de Input para receber uma String representada na Data e Hora Entendeu? Só que a representação desse Input Ele vai do próprio controle do usuário Ou seja, o usuário que vai digitar a Data e a Hora Então ele é um atributo do HTML5 Preparado para receber Data e Hora, certo? Eu vou salvar ele aqui, ó Vou salvar normal Vou abrir ele, certo? Eu vou carregar aqui, ó, DateTime Perfeito Eu tenho ele aqui, ó Eu vou digitar a Data Aqui vai ser 26 26 do 1 de 2014 2014, certo? E aqui eu vou colocar a Hora disponível Espaço Somente um espaço E é o suficiente, ó 18 E 30 Ok? E eu vou enviar aqui Eu enviei com Enter Porque eu não tenho o botãozinho Mas perfeito Está funcionando, certo? Então, o que que acontece? Esse atributo é para mim trabalhar com Data e a Hora Entendeu? Eu mesmo vou digitar Só que eu mesmo vou ter que digitar Entendeu? Bom, agora eu vou estar trabalhando com Date Eu vou dar um BR Tá? Trabalhar com o BR aqui E eu vou estar ensinando para vocês o atributo Date Então, eu vou criar um Label Data Input Type Date Certo? Input Type Date E aqui eu vou dar um Name Para ele normal E vai ser Data Um Name Ok? O que que esse atributo Date? Ele define um controle de Input Para receber uma String representada a Data Certo? Então, como que funciona? Eu vou salvar ele normal Eu já tenho ele aberto aqui Como que funciona? Esse Date Ele já me dá Um... Tipo um aplicativo aí Pronto Que eu tinha que se matar para fazer IndieCars aqui E eu já ganho pronto do HTML5 Então, aqui eu não preciso digitar Olha, eu vou digitar a data aí Então, a data de hoje 26, né? Do 1 em 2014 Perfeito Tá entendendo? Isso é muito bacana Eu mesmo poderia estar navegando aqui Ah, fevereiro Vou colocar a data de fevereiro E vou preencher Entendeu? Muito bacana Esse atributo do HTML5 Então, ele... Ele é um atributo Ele é um atributo normal Só que aqui eu não preciso ficar Eu mesmo tenho que digitar Só que a única coisa que eu vou fazer Eu vou selecionar Entendeu? Eu vou lá selecionar a data A data referente Se eu for colocar a data de hoje Tranquilo, ó Vou escolher janeiro 26 E vou lá e... E dou um... Um enviar Vou enviar normal Os meus dados aqui Referente a data E o outro date time Que é referente a data E a hora Ok, pessoal? Então, até a próxima aula aí, pessoal Um abraço!